Bom dia, chegamos, acabamos de chegar no Santo Sepulcro. Primeira pessoa que eu encontrei aqui foi a senhora, dona? Vicenza. Dona Vicenza, dona Vicenza, a senhora mora aqui há quantos anos, trabalha? Eu trabalho, né? Eu moro lá na rua do outro. Ah, essa banquinha é sua? É, eu vendo o remédio de caseiro. Remédio de caseiro, né? Como é o nome aqui do local? É Santo Sepulcro mesmo que chama? Conhecido? A senhora mora aqui? Alguém mora aí da senhora? Não mora ninguém. Não mora ninguém aqui? Essas casas são abandonadas? Não, eu guardo os remédios aí. Ah, essa senhora vende o que aqui? Raspa de? Isso aqui é fio amarelo, ela tem cura o diabetes e colesterol. A gente coloca na água e mais dinheiro. Certo, vamos lá. Vamos pra cá. Esse aqui é em miriba pra roxopo, midofinista, é que são na urina. E esse aqui? Esse aqui é marcelinha, pra buchichado, por rim, inflamação. Certo, e esse aqui? Esse aí é eucalipto, tá? Eucalipto é conhecido, não vou nem perguntar, é um santo remédio. É um santo remédio. Tá derramo da bericina. E esse? Esse é o mesmo que a gente fez aqui. Ah, porque tá inteiro, né? É. E esse? Esse aí é mão moscada, pra pressão alta e baixa. Pra comida fundir, é muito bom. Aqui é o suco de catuaba. Esse aí é o suco da catuaba, cura nervoso, potente, saqueza, de nevo, azia e catarrã e nevo aqui. Deixa o homem animado? É, deixa o homem animado. Deixa? Opa, esse aqui é o bom, viu, Paulão? E deixa o homem animado, que ela tá dizendo, viu? É, coloca um pouquinho em mel. Ô, coisa boa. E aqui é óleo de piqui, é? É óleo de piqui, pra caroço, enchaçamento, donar junto, ferimento. E ali? Ali é Gonçalim, ali é pro país Vezico, pedra no rinho. Tem tomado de moinho na água. Pedra no rinho. É, pra pegar ele. Vou levar esse aqui, viu? Tá certo. Na volta, viu? Não, tá bom. É seu filho? É, neto meu. Ah, é, né? Ele vai andar sozinho. Tá certo. Vocês vêm desse jumentinho, é? É, eu vim no jumentinho e ele vem na bicicleta. Tá certo. Porque ele tá bem gordinho. Até ano estrelado, pra infecção, pra problema de quem tem inflamação na urina. A gente é muito bom. Aí é o suco da catuaba, cura nervoso. Dona Vicença, a senhora, eu creio que a senhora aprendeu com seus antepassados, né? Os seus... Aprendeu essa culinária? Com a qual? Não, não, a sabedoria que chama, né? A sabedoria é de Deus, meu pai disse, mãe das duas e da minha mãe, né? Minha mãe, um dia remédio. Era raizeira. Era raizeira, forte, garrapeira. Aí ela morreu, eu fiquei... Então, tomou a posição, né? É, é. Seguiu... 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 É, o mesmo sentido que ela trabalhou. O resto aí, Paulo. Com ela. E a senhora mora aqui? Moro no homem. Ah... Pronto, mas a senhora passa o dia aqui. Não, não passa o dia aqui do dia. É, é. É, aí eu venho lá ver o menino, meu Deus. Esse é o sertanejo raiz. Viu? Sertanejo raiz. É a história. Nós vamos levar assim na volta, viu? Tá bom. Para não errar com volume? Tá bom. A senhora vende quanto essa? É até 10. 10 reais. É, né? Não vende de 10, porque aí é difícil. Ah, não bate a foto do jumentinho. Pois tá bom, dona Vicença. Vai levar alguma garrafadinha? Vamos bater a foto com ela aqui. Nós somos filhos de juazeiro, mas a gente mora em Fortaleza. Não tinha nada de feitiar nem a foto. Eu quero agradecer aí pela sua exposição aí, viu? Jesus e abençoe. Amém. Vai dar certo. Vamos sim, hein? E aí eu vou esperar. Tá certo. Vai lá, minha filha. Bate ali. Vai bater com ela logo. Paulo, tira uma no meu também. Eu, a Sandriela. Ó. Vê que tá aqui. Só tô apertando essa camerazinha, ó. Ah, certo. Essa camerazinha aí, né? Tiverazinha aí, ó. Vamos lá.